Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Estou aqui na área com mais um vídeo Dessa vez Problemas em jogos Em consoles Se você curtiu, gostei Compartilhe o vídeo com seus amigos Clique no sininho para não perder notificações O problema aqui galera É o seguinte Tem dois novos jogos galera Que foram lançados recentemente E está dando problemas Um Um jogo está perdendo saves E tendo problemas em bugs E o outro jogo galera Está brincando com o console O O primeiro jogo galera Que está sofrendo bugs É o Star Wars Da Fire Order Então o jogo foi lançado agora recentemente Quando chega galera Numa certa parte Do jogo O O game Ele dá Dá uns bugs Dá uns bugs lá E dá problema No console Por exemplo assim Eu chego numa parte do game O Quando coloca Quando chega na parte galera Quando é para salvar o jogo Ele Ele salva o game Coloca para salvar o game Mas é salvamento automático Daí Em vez de continuar Depois que salvou Ele toda hora fica reiniciando Como é Voltando o jogo do zero novamente O Star Wars novo Foi lançado agora recentemente Tem esse aí problema E tem outro problema também Que é Que é um bug Gravo Que está tendo também E E E também O jogo Ele está sendo Está sendo bem da hora esse game Pela 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 Metacritic Todo mundo está jogando esse game E todo mundo está Reclamando Sobre esse Problema Isso que eu estou dizendo Nesse vídeo Galera Foi postado Pelos fãs No Twitter Da Da EA Estou Aclazonando Esses problemas Que eu estou citando Nesse vídeo Beleza E A EA Já está Ciente disso Ela vai consertar Esse problema Nesse game Fechou? Vamos esperar Vamos esperar Será ruim Porque É um jogo Espetacular Esse Star Wars Melhor que o Outro Já esse Star Wars Galera Já foi falado Anteriormente Que ele Não tem loot box Nem inclinações Nada É um jogo liso Sem nada Dessas especulias Fechou? O Star Wars O Jedi Eu falei Olha Beleza? Acabou de novo Agora galera Está tendo problema No jogo do Pokémon Sword and Shield Do Nintendo Switch Porque esse Esse jogo Galera Está brincando Consoles Switch E E a empresa Ela não está Ao caso ainda E a Nintendo Não se pronunciou Sobre o assunto Sobre esse problema Tem usuais Galera Que Que citou Também Em seu Twitter Oficial Para Nintendo Que O game Está Está crescendo O jogo Na proposta O game Está brincando Com o console E está tendo Alguns problemas Similares No Pokémon E é um jogo Tão Inesperado Que lançou agora Recentemente Que é Que é um novo Pokémon Sword and Shield E Vamos ver galera Vamos ver o que vai acontecer Porque Tem que arrumar esse problema Tem que arrumar Praticamente Se brincou o console Já era O Nintendo Switch Não é mais funcionável Praticamente Só levando Para uma assistência técnica Para Consertar o console Para desbricar ele E isso é um E é um custo Adicional Para fazer isso Fechou? Então galera Vamos esperar Para ver Se a Nintendo Se pronuncia E conserte Esse problema Nesse game Que a A empresa Bem da hora Que fez o game Fechou? Vamos ver galera O que vai acontecer Vamos esperar para ver Mas tudo galera Tudo isso Tudo desses problemas Vai ser solucionado Tudo Fechou? Então é isso galera Vamos ver por aqui Join em paz da Compartilha com seus amigos Se inscreva Para não perder meu vídeo Que eu vou fazer Se inscreva Para não perder meu vídeo Dá um salve Para todos os que estão Apenas no canal Principalmente Rafael Sertório RT Droid Baiana Gamer O Games Imperdíveis Entre outros Escríbete Estão ajudando Beleza? E Ainda vai sair Um vídeo Sobre as lives Que vai ser No meu canal De games É que agora Está meio complicado De Postar o Vídeo ainda Que ainda não está pronto É que eu estou Ajeitando as coisas Aqui Por isso que eu estou Por isso que eu estou Caçando em roleiros De postar vídeo Para vocês Porque eu estou Dando um jeito Nas coisas Aqui em casa Estou arrumando O meu setup Para gravar para vocês Fazendo tudo Beleza? Vou dar um pouco De paciência Que tudo vai se resolver Fechou? E vou gravar Vídeo Direto para vocês Galera É que agora Estou Estou Tendo essas Muitas ausências De vídeos Por causa Dos negócios Aqui que tem que arrumar E todas as coisas Para arrumar E também tem coisas De diferenciados Fora do Youtube Para resolver Por isso que eu estou Tendo essa Muita ausência De vídeo Fechou? Então é isso Galera Ficando por aqui Até o próximo vídeo Ficando por aqui